Fala galera do Papo Furado, beleza? Hoje a gente tá curtindo o show da Pabllo Vittar aqui na Calorada da UFMG mais precisamente no Clube Cell então fique ligado que o Papo Furado vai mostrar tudo pra vocês e hoje eu vou tentar beijar na boca dela a Pabllo Vittar Fala galera do Papo Furado TV tô conversando com o Cocota o cara que trouxe esse evento pra Belo Horizonte o cara que traz a maioria dos eventos o cara fera, o Cocota como é que é poder fazer um evento tão bacana desse aqui na UFMG e trazer essa galera bonita, jovem e diferente é um prazer imenso estar podendo participar desse evento maravilhoso bonito, organizado São Pedro deu uma castigada um pouquinho mas aqui, olha pro evento gente maravilhoso isso é isso, é uma coisa bacana pra gente cada dia que passa o universitário vai ensinando a gente não, e o universitário é o futuro do país agora, falando de coisa boa e a Orlof no Brasil, como é que tá? então como embaixador nós vamos agora de janeiro a julho fazer projetos universitários trazer a margem legal pra Orlof com várias ações, vários eventos diferentes como se diz a live Orlof as festas universitárias são nossas agora não é uma festinha de 5 pessoas a live o que que é Orlof hoje? ela vai buscar festas de 10, 20, 50, 100 mais conceito, respeito, inteligência aqui, e pode contar com a gente agora pra cobrir todos os eventos, amigo obrigado você, prazer e vai ser um prazer estar com vocês em todos os meus eventos valeu, todos juntos obrigado, valeu demais o que é Orlof, o que é Orlof? Ai! Eu attracti! Destaccam! É um e... P Legenda por Sônia Ruberti